Eu sou a voz que sussurra ao seu ouvido Sou o medo de voltar sozinho à noite pra casa Eu que encontrando o tamanho das roupas Eu te obrigo a sofrer Sou aquele que olha Sensação que a culpa é sua Te convenço a mudança Eu que bebo e limpo a sua cara Espalho o medo E falo a autoestima Espalho o medo em ti Sou cultura Travestido escondido em dogmas que Todo um patriarcado Finge não existe aqui O ar que sou sempre vitimitado Eu sou a mãe que por medo ensina A filha abaixa a cabeça perante um mundo sexista Eu sou apenas uma peça do sistema Que fabrica essas mudanças Que em nossos dias Eu sou o abuso Eu sou o abuso Eu sou o abuso Eu sou o abuso Minha vida é você 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 O que é isso?